Boa noite pessoal, aqui quem fala é o Tony Castella Marri e hoje vou dar dicas de viagem. Muita gente me pediu no canal, mas não foi no canal, não foi no canal. Muita gente me pediu lá no Facebook, grupo de Facebook. Então Tony Castella Marri, fala de viagem, a gente quer viajar. Quanto a gente precisa para viajar? Como a pessoa consegue viajar muito, gastando pouco? Nos dá uma dica, então hoje eu vou dar essa dica, entendeu? Vou te dar uma dica muito boa para viagem, entendeu? Fica ligado então, vamos ouvir. Deixa eu olhar e comenta que é o Tony mesmo, eu existo. Tchau. Oi pessoal, bom hoje eu vou falar de viagem. Estou falando de viagem hoje. Muitas pessoas me perguntaram, dicas de viagem. Olha, dicas de viagem que eu dou a nível de hotel é o hostel. O que é isso? Hostel você paga muito menos. Se você quer poupar, se você não tem condições para pagar hotel, fica no hostel. Todas as cidades do mundo tem hostel. Hong Kong, Tóquio, Nova York, Miami, Amsterdam, Paris, Londres. A única cidade que eu conheço que não tem hostel é Abu Dhabi. Abu Dhabi não tem hostel. Se tiver um, tem muito. Abu Dhabi você não vai encontrar hostel. É muito difícil. Tinha um hostel, mas acho que já fechou. Abu Dhabi não tem hostel. Todas as outras cidades tem hostel, entendeu? E aqui na Europa tem bons hostel. Holanda tem bons hostel. Paris tem bons hostel. Londres tem bons hostel. Itália, bons hostel. Todos os países aqui tem hostel bons. Você paga 20 euros por dia, 19 euros por dia, 22 euros por dia, 25 euros por dia. Você pode pagar até 15 euros, 12 euros por dia. Depende do lugar, do bairro da cidade. Depende do bairro que você vai hospedar. Depende de condições, do hostel. Depende de tudo, entendeu? E viajar, você já sabe, o avião, quando você viaja no avião, você tem que ver o low cost. Entendeu? Você tem que ver lá quando está, o último, pode ser o last minuto ou quando está na baixa. Você tem que pesquisar sempre. Entendeu? Passagem você pesquisa sempre. Tem que encontrar um dia que está na baixa, que está um preço bom, você compra. Entendeu? Só que hoje, entendeu? O que está acontecendo hoje em todo mundo, por causa, você já sabe o que eu estou falando. Passagem caiu muito, o preço caiu muito, o preço caiu muito. O preço das passagens caiu muito. Hoje em dia você viaja por muito menos. Entendeu? Porque ninguém está viajando, ninguém quer viajar. E as companhias querem vender a passagem, querem ganhar dinheiro, entendeu? As companhias querem ganhar dinheiro, querem fazer viagens, voos. Então, a passagem, o preço das passagens caiu muito. Esse é o momento bom para você comprar passagem, entendeu? Você não precisa comprar para esse mês. Você compra para o mês que vem, ou daqui a dois meses, dois meses, entendeu? E compensa. Se você não consegue viajar, você chega aí na agência, você fala, não, não consigo viajar por causa disso, aquilo que está acontecendo no mundo, da pandemia, daquilo. E então, eles dão dinheiro de volta. Tem que devolver. Na lei tem que devolver. Se você não consegue viajar por causa de doenças, aquilo, dessa que está acontecendo todo mundo, você sabe o que? Então, eles têm que dar dinheiro de volta. Eles devolvem todo o seu dinheiro de volta. Você devolve a passagem, devolve o dinheiro de volta. Muita gente recebeu dinheiro de volta porque não conseguiu viajar por causa do que está acontecendo no mundo, hoje em dia. Você sabe o que é, entendeu? Essa é uma dica de viagem muito boa. Hotel, hostel é a melhor opção. Tem hostel muito bom aqui, ó. Melhor que muitos hotéis. Eu conheço hostel aqui em Rotterdam, melhor que hotel. Por 25 euros, 20, 8 euros, 30 euros por dia, 25 euros por dia. Se você vai ficar num hotel de 80 euros por dia, 70 euros por dia, que é um bom hotel aqui, olha quanto que dá no real, no Brasil. No Brasil, eu dou muito dinheiro, pá. Entendeu? Você está pagando quase 600 reais por dia. Enquanto que, ó, você paga 25 euros por dia. Entendeu? Ou 30 euros, que dá muito menos. Entendeu? É muito melhor. É muito melhor. O que tem de bom de hospedar no hostel é que você pode fazer a sua comida. Entendeu? No hotel é muito difícil. Entendeu? Você fazer a sua própria comida. Entendeu? Você tem que comer sempre fora. Ou esperar no hostel, você pode fazer a sua própria comida. Entendeu? Isso é muito bom. Você sabe que no hostel é igual a uma república. Então, aqui não é assim. Aqui já é mais... É também é. Mas só que aqui já é mais parecido com o hotel. Já tem hostel aqui que é igual ao hotel. Igualzinho. Não tem diferença. Muito bom. Entendeu? Não tem diferença no hotel. Muito bom aqui. Quer aqui. Quer em outros países aqui perto. Inglaterra. França. Suíça. Luxemburgo. É a mesma coisa. Você consegue ir em bom hostel. Onde você paga 20 euros por dia. Ou 18 euros por dia. Mais ou menos assim. E você pode fazer o seu próprio alimento. Você pode cozinhar. Você pode fazer a sua própria comida. Você pode cozinhar a sua comida. O que você gosta de cozinhar. Feijão. Macarrão. Arroz. Sei lá. Carne. Peixe. O que você quiser. Isso é muito bom. Entendeu? Você não precisa comer fora. Aqui é muito caro. Entendeu? Aqui comer fora é muito caro. Não é como no Brasil. Não. Aqui não é 10, 15 reais. Não. Aqui comer fora é muito caro. Entendeu? Aqui é muito caro. 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 Amém.